Você tem uma impressão, você é um cara de direita que começou um movimento de direita pesado no Brasil. Você tem uma importância nessa história que a gente vai falar aqui. Eu nunca, desde moleque assim, eu nunca vi uma direita no Brasil. Eu sempre vi a verdade absoluta contada por imprensa, artistas e professores dizendo que é esquerda, 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 esquerda. Eu nunca vi o outro lado. Na minha família ninguém é de direita nem de esquerda, é uma coisa bem, assim, tranquila. Tucana, bem tucana. É, é, bem tucana mesmo. Minha família voltou para o SDB, bem isso mesmo. Bem tucana. Então assim, eu não tinha muito uma ideia, uma direção. E você começa esse movimento em 2006, né? Que é o movimento, como é que era o nome? Em Direita Brasil. Em Direita Brasil. Movimento Em Direita Brasil. E aí você começa a brigar por isso, talvez por você ter percebido que não tinha uma direita no Brasil com mídia, com espaço. Essa era a constatação, quer dizer, o Brasil não pode ser, não podia ser o único país do mundo que não tinha ninguém de direita. Quer dizer, o Brasil não era um país monolítico, que todo mundo era de esquerda, centro-esquerda, extrema-esquerda, meia-esquerda. Não dá, não é possível. Então, isso por quê? Porque a esquerda fez um trabalho consistente de demonizar certos conceitos e palavras. Demonizou a palavra conservador, demonizou a palavra direita, demonizou a palavra liberal. Então, para a pessoa se assumir qualquer uma dessas três vertentes, direita, liberal e conservador, você tinha que estar disposto a tomar muita porrada. E foi o que aconteceu com a gente quando fez o movimento em Direita Brasil. Eu me lembro que o primeiro programa de televisão que eu fui debater os assuntos da direita esquerda e tal, foi o programa do Lobão. Mas, desculpa, só te interromper para ficar na ordem disso, que eu fiquei confuso. De onde é que deu isso na tua cabeça? Tem um episódio? Tem um fato? Não, a gente tinha, não, a gente tem um grupo de amigos lá em São Paulo que tinham a mesma opinião sobre os fatos. Sobre economia, sobre questões comportamentais, segurança pública, política e tudo mais. E a gente se reunia, ou em eventos sociais, ou na casa de alguém, casamento, festa, aniversário e tal. E sempre falando de política, falando de política, falando de política, mas ninguém fazia nada. Nós falamos, pô, vamos fazer alguma coisa. Vamos ficar até os 90 anos de idade encontrando uma vez por semana para resmungar e não vamos fazer nada? Então, decidiu-se criar o movimento em Direita Brasil. E a palavra em Direita foi até interessante porque nesse programa do Lobão que eu estou te contando. O Lobão vira e diz assim no programa, em 2006, isso foi 16 anos atrás. Não, mas você é em Direita, mas não é Direita, né? Endireitar não é Direita. Eu falei, não, é Direita sim. É endireitar no sentido de consertar, mas também endireitar pelo caminho da Direita. Não tenho vergonha nenhuma. Imagina, se dizer em 2006 que era de Direita, o Lula tinha 80% de aprovação. Ele foi reeleito em 2006 com 80% de aprovação. Aí a gente vai e cria um movimento de direita. Não está apanhando de todo lado. E eu fui candidato naquele ano de deputado federal, porque esse é o objetivo do direito. E você estava incomodado mesmo com o governo do PT funcionando, porque naquele momento estava tudo certo. É, mas a gente estava vendo que era um funcionando meio a história da cigarra e da formiga, né? Quer dizer, você vê que o cara está tocando o pau na grana, não está se preocupando em fazer reformas estruturantes, não está se preocupando em arrumar o país de verdade. Ele estava simplesmente surfando numa onda mundial de prosperidade muito grande. O mundo estava crescendo loucamente, o México crescendo, todos os países crescendo muito. O Brasil tinha que crescer também. Só que você não aproveitou, o Lula não aproveitou o momento de prosperidade do planeta para arrumar a casa. Ele fez exatamente a história da formiga e da cigarra. Aproveitou o verão para descer o sarrafo. A hora que chegou o inverno, que foi o governo da Dilma, e não porque era a Dilma, é porque o Lula fez tanta merda no governo dele, colocou tanta coisa errada, tanta ideia de jerico, que explodiu a bomba no colo da moé que se toca a vento. Mas a culpa não é só dela. A corrupção gigantesca do governo da Dilma, a desorganização, a incompetência foi plantada no governo do Lula. Ele surfou esses oito anos de dois primeiros mandatos do PT numa onda de prosperidade mundial. E a hora que a coisa virou, o Brasil não estava preparado. Ele não usou o período de prosperidade para arrumar a casa. E nós estamos pagando essa conta até hoje.